Estrela e no ar, seu nosso amor, reflete no mar, deixe o céu de cor, seu corpo a queimar, com o meu calor, e a gente faz o momento, ah-ah, você esfria e eu esquento, ah-ah Não sei como dizer, não sei como explicar, eu vivo, mas não sinto, eu preciso acordar, meu Deus, preciso acordar, me força a acreditar, me sonhei, me força a acreditar E assim vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar Deixe estar, tudo vai, ser como a gente esperou, tudo sem chorar, vamos ter, tudo que a gente quis Viva por ele, ele me tem Viva por ele, ele me tem Viva por ele, ele me tem Nada de nova conquista La roca agonista E cede a também E nós dois pra sempre Uma história louca E nós dois pra sempre Eu sei não vou conseguir Sorrir sempre Quanto mais agora Quanto mais agora Que o amor foi embora Nunca mais pra sempre Ainda sou Sempre foi sua Em qualquer lugar Em qualquer lugar Sempre te amei E eu sem você Estrela sem mim Agora que voltei Vou brilhar pra você